Fala galera, Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo de atualização do Subway Surfers E olha só para onde ele foi né Ó, de volta em Buenos Aires com a turma Com a turma né Aí ó, explore uma arquitetura única e bonita Aumente sua equipe de surfers Desbloqueie sobre trens com a Sofia Muito top, é uma nova personagem que se chama Sofia E olha, explore a nova guia MyTour Acompanhe seu progresso no jogo em um mesmo lugar Caramba, então temos novidades no game Finalmente que os Civil Games trouxeram novidades né Foi aí pra América do Sul né O Buenos Aires Vamos lá, ok aqui Bom, vamos ver aqui ó A prancha, beleza Não mudou assim Muito Botou aqui o lugar né Eu não lembro, eu acho que tava na direita Agora tá na esquerda Bom, temos aqui o evento da NUM De quinta-feira né Como sempre tem um evento O que que é isso aqui? Isso aqui é o que? Ah Ah, eu acho que é pra É uma forma de ganhar moedas De um jeito diferente Baixando, eu acho Beleza, eu acho que é legal É bacana É uma novidade né Bom, vamos ver aqui Se tem alguma novidade aqui Não tem Deixa eu ver no Shop Ah, no Shop É, tem esse negócio ó Oferta Moedas Beleza Ok, aqui não tem nada Vamos ver esse negocinho do MyTour né Ah, mas antes Deixa eu ver aqui Beleza, ok Aqui não mudou nada Ali tá o botão de assistir pra ver o anúncio Vamos ver se MyTour Cara Será que mudou? Nossa, cara Então, cara Aqui Basicamente Ficou muito bonito Eu gostei desse novo visual né Da caça-palavras ó Agora botaram o nome mais Agora tá bem legal Gostei Ok Tem aqui as missões Caramba Que top Cara As missões ó Tem como você comprar agora por aqui né Que fica bem mais fácil do que você entrar Que antes eu acho que você entrava No Nas configurações Ou era em algum outro lugar E agora ficou bem melhor aqui cara Eu gostei Ó Série de missões Quarenta e cinco Caramba E se continuasse o multiplicador Ia tá no quarenta e cinco né No caso É Tá ali Mas o máximo é trinta Por enquanto Eu não sei se eles vão aumentar Eu acho que não Bom Vamos aqui ó Caçada semanal Caramba A caça semanal veio por aqui ó Semana um Dois e três Caramba Eu gostei demais E o Ó Primeiro mostra ali ó É Três vantagens né Dez Eu acho que isso aqui é o que? Um imã né Não Não é um imã É aquele negócio que coloca em cima Na pata do cavalo Eu não sei qual é o nome disso aqui Mas Muito top Eu gostei desse novo visual aqui Cara Deu um ânimo né Pelo menos no jogo Vamos ver agora a personagem aqui Dessa nova atualização né Que claro Eu vou comprar né Eu tô cheio De moedas E tá aqui É a Sofia Caramba Que top Cara Muito top A roupinha nova Roupinha dela E tem a roupa secundária né Que é a gaúcho Cara Muito top Muito top mesmo É meio da região do sul né Eu acredito Seja da região do sul Eu não sei assim Especificamente Mas vamos Tá comprando ela aqui Bacana E sim Eu já já vou ver Se tem remix Vamos ver agora A prancha né Que a prancha Cadê A prancha Deve tá por aqui Só precisa Ele só precisa Melhorar esse menu né De achar os personagens A prancha É a Splash Caramba Que top Também Vamos tá comprando Beleza Vamos ver aqui também Se tem algum remix né Deixa eu aumentar um pouquinho O volume Eu acredito que tenha remix É porque eu não estou escutando Mas se tem remix Eu acho que tem remix E caramba Vamos já dar uma olhadinha por cima Aqui né Vamos dar uma olhadinha por cima Caramba Que atualização top É uma atualização nova E muito bonita Cara Olha só cara Isso aqui Muito top Cara Muito top Agora eles acertaram Finalmente eles acertaram E eu acho que tem remix É porque eu não estou escutando Mas deve ter remix E olha só cara A prancha Cara É muito bonito também Gostei demais Uma prancha É uma atualização nova Ainda bem A gente espera Mas chega né Uma atualização Pelo menos nova E trouxe Prancha nova Personagem novo E um menu Pelo menos Um negocinho novo Um menuzinho lá Já é uma grande diferença né E eu acho que tem remix Deixa eu aumentar aqui Eu acho que tem remix É porque eu não estou escutando mesmo Mas eu diminui aqui Para vocês me ouvirem Mas eu acredito que tem a remix Muito top essa atualização Eu vou dar uma nota Claro Olha só essa parte aqui cara Essa parte aqui Que entra num negocinho de Plantação Vegetação né E tem uma movimentação ali De água Ó essa parte aqui também É uma espécie de Praça também Muito bacana Gostei demais Olha só essa Essa parte aqui também ó Muito top Olha Caramba Olha a praia ali À esquerda Muito top cara Olha ali ó Caramba Que top cara Eu gostei demais E olha só cara Essa parte aqui também Do metrô Muito top mesmo Beleza Ó vamos entrar de novo Nessa parte aqui ó Que tem movimentação Na Aqui também tem movimentação Eu acho que tem movimentação De borboleta Eu acho Se tiver borboleta Eu não estou vendo direito Mas beleza Caramba Uma movimentação ali na esquerda Caramba Que top cara Eu gostei Gostei Valeu muito a pena Esperar aí Para uma nova atualização Não desistar de um jogo Se você Assim Tá enjoado Deixa instalado Mas esperem Que possa ser que venha Alguma atualização Diferente Nova Como chegou agora Eu também vou dar uma nota Para essa atualização Vai ser acima de 7 Com certeza cara Acima de 7 Como é novo E tá muito bonito Mudaram tudo Eu acho que eu vou dar uma nota Vou dar uma nota nova Acho que 9 tá valendo Assim Seriam 10 Se viesse multiplayer Cara Se viesse multiplayer Eu ia dar um 10 Com certeza Mas Eu dou 9 Porque é novo E mudaram É É novo Trouxe personagem novo Trouxe prancha nova É Trouxe uma atualização Também Um conteúdo novo Basicamente É É novidade Para todo mundo A nova atualização De Buenos Aires E É Também mudaram Um pedacinho do menu Pelo menos mudaram ali Uma partezinha do menu Que foi ali A caça da semanal Ficou bonito A caça das letras Ficou bonito As missões também Ficaram bem visíveis Para quem É Para quem é novo no jogo Ou para quem também não Não é muito ligado É Ficou bem mais visível ali A parte dessas opções Eu acho que os upgrades também Não foram para ali Mas os upgrades estão na loja Eu acho Depois eu vou dar uma olhadinha Eu acho que não mudou muita coisa não É É dali Do comecinho Mas muito top Comenta aqui embaixo também Sua nota Comenta Deixa o like Deixa o like Para eu trazer mais vídeos De Subway Surfers Basicamente Eu estou tentando Eu estou trazendo Um vídeo por semana De Subway Surfers E Geralmente Eu estou trazendo Sexta, sábado e domingo Tem dois vídeos no meu canal Sexta, sábado e domingo Está tendo dois vídeos no meu canal Beleza Então também não se esqueçam De se inscrever Cara Se inscreve aí Que vai ajudar demais E E vamos ver né Se vocês Se vocês apoiarem bastante Esse vídeo Eu continuo trazendo Subway Surfers Toda Toda semana vai ter Toda sexta-feira Basicamente Eu acho Eu acho Eu acredito Eu vou tentar trazer Beleza Então vamos usar mais uma Uma vez A praxe Caralho Essa praxe ficou Muito bonita Cara Parece um drone né Ficou muito top Sei lá Um Uma espécie De Um piquinho Uma espécie de aviãozinho né Eu não sei Eu não sei dizer Mas ficou muito bonito mesmo Eu gostei Gostei Recomendo E se você tem aí Eu vou Tentar Completar A caça do semanal Porque essa caça do semanal Não é lá Essas coisas né É uma vantagem Não vai valer Muito a pena Mas no próximo vídeo Eu vou trazer Um personagem aí Pra vocês né Toda semana Eu tô trazendo Pra mim Os personagens aí Eu pretendo comprar Todos os personagens Do jogo Cara Todos os personagens Mesmo De atualização Do próprio jogo Eu já comprei alguns né Vocês viram Eu já trouxe Tem uma lista De reprodução De todos os personagens Dos personagens Do Subway Surfers Não é todos ainda Mas eu tenho Alguns personagens Então Muito top Essa atualização Não se esqueça De compartilhar Também o vídeo Cara Vai ajudar demais Do seu compartilhamento E Também É Isso né Divulga aí Pra todo mundo Pros seus amigos Que gostam Do Subway Surfers E também Não se esqueçam Da galera Não se esqueçam O pessoal aí Da galera aí Do Rio Climb Tá Hoje mais tarde Tem Rio Climb Racing 2 Não se esqueçam 10 horas Tem vídeo aí Amanhã Também Amanhã De 10 horas Tem vídeo novo 10 horas da manhã Tô trazendo vídeo novo No canal Beleza E vamos logo Completar essa caça Semanal É Vamos logo Completar né Beleza Então vamos Bater aqui E Beleza Mil Chaves Ó Vamos ver se mudou Algum Algum visual Da caça Semanal Que a gente já vê logo De primeira mão né Beleza Prêmio da De caça De caça né Três vantagens Beleza Não mudou assim Muito Mas eu gostei Achei bacana Essa nova personagem Essa nova Todação também Minha nota É 9 Achei muito top Deixa eu ver aqui Olha Ficou legal Cara Gostei Aí em breve Vai ser A segunda Junte Ó Junte 20 símbolos De caçada Beleza Missões É gostei Muito top Bacana Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixa eu ver se mudou aqui Não Beleza Ó Os melhorias estão aqui Os upgrades Estão aqui Beleza Bom então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like Se inscrever aqui embaixo Então é isso Valeu Falou E é nóis Fui E é nóis